Domingo, duas horas antes de começar a live. Troia, perto dos computadores. Aqui, ó, renderizando mais um vídeo para vocês. Aqui, ó, preparando. Faltam quantos minutos? 20 minutos. Pois é, pois é. Vamos ver, então, o que acontece duas horas antes da live. Bom, às três da tarde. Aqui a gente almoça tarde, tá, gente? Então, a mesa já tá posta. O que a gente vai almoçar hoje, gente? Bom, a titia fez aqui, ó. Eu cubro para não vir mosca, tá? Então, uma saladinha de repolho com salsinha e batata cozida. Hum, delícia. O que mais? Ah, estamos esperando a Carol. Por isso que a gente tá demorando tanto para almoçar, tá? A dondoca Carol está para vir. Disse ela que vai participar da live. Aqui, minha louça está lavada, tá bom? Ó, minha pia tá em ordem. Então, o que que temos aqui, ó? O que que a tia tá preparando? Ah, vocês ficam deixando a gente na live com fome, com dor de cotovelo, comendo coisa gostosa, ó. Linguiça assada com batata. Hum, ó, estão vendo aqui? Ó lá, ó lá, ó lá. Delícia. Fiquem com inveja, tá bom? É. E aqui no micro-ondas, a tia não fez, só esquentou um arrozinho que tava pronto. E é isso que a gente vai almoçar. Então, hoje vocês podem ficar à vontade, podem mostrar os doces sorvetes e bolos e açaís, porque, ó, vamos comer uma coisa da hora, tá bom? Então, nos preparando, daqui duas horas temos live. Não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo antes da live. Em todo caso, olhem de novo a minha salada aqui, gostosa. Hum, é isso aí. Ah, e um suco também, suquinho de manga, tá bom? Ha, ha, ha. Beijo, galerinha. Tchau.